Ainda estou só Não acredito em signos Oh, me encantei com esse homem E no mundo dos sonhos Não quero acordar Ando no mundo das nuvens Choro Esse homem está em todo lugar Meu coração bateu as portas Pra outra paixão E ao dormir então sem ele Adormeci, acordo no tédio Está confuso demais E quero ser feliz de novo Só ser feliz Tomara que seu coração Conquistar em um dia Estrela se desperta E no céu vou te amar Tomara que seus pesadelos Se transformem o sonho Em um lindo dia O mundo te imagina O nosso amor vai reluz O que eu sou real, te amo tanto que nem sei mais A paixão que eu sinto é uma paixão voraz Não me judia não, que eu já te provei o quanto eu te amo Mas essas sombras falam de amor Eu já chorei por ti, nunca te escondi, procura ser que fiz demais Será que essa louca paixão faz ver pro meu coração? Eu me guardei pra ti, não sei fingir, não consegui escapar desse amor Hoje tá confuso demais, quero ser feliz de novo, só ser feliz Tomara que seu coração conquista nenhum dia Estrela se desperta e no céu vou te amar Tomara que seus pesadelos se transformem em um sonho em um lindo dia O mundo de magia e o nosso amor vai relutar Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL